Vamos pintar hoje essa carenagem aqui do Telo Eu vou ver se eu consigo pintar com intuito Olha, eu comprei esse tipo de cor Que é a cor mais chamativa que eu encontrei Eu comprei esse daqui Mas esse daqui é que é o original do Telo E aí Vamos lá. Bom, está aqui o resultado. Essa cor aqui, eu escolhi ela por achar que é uma cor que se cair numa copa de uma árvore, alguma coisa, é a cor que mais vai destacar, né? Entre tudo, eu pensei num azul fluorescente, eu pensei no próprio laranjado fluorescente. O verde nem se fala, né? Verde fluorescente eu acho que não adianta numa copa de árvore. Então eu acho que essa cor aqui é a cor que eu acho que mais vai se destacar. Tá? E vamos ver como é que vai ficar ele no drone agora, né? Vamos ver o resultado dele no drone. Aí, ó. Tá? Eu vou guardar esse daqui. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Ele é muito importante pra que a gente gere novos conteúdos, tá? E inscreva-se no canal. E até a próxima. Fica aí com as imagens do dronezinho, ó. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.